Tudo que ela quer é fama e dinheiro E quer um otário que te sirva de banqueiro Ter poder nas suas mãos e manipular os outros De pernas vertas, arrancar dinheiro do teu bolso Tudo que ela quer é fama e dinheiro E quer um otário que te sirva de banqueiro Ter poder nas suas mãos e manipular os outros De pernas vertas, arrancar dinheiro do teu bolso Mercenário é coisa brava, parece uma sanguessuga Te procura onde for, na noite ou na madruga Quer ter luxo e grana, sem arrumar um tronco Quem anda na sua moto ou no seu carro do ano Rebolando a noite toda, atrás de um ricão Dá uma de pistoleira pra atrair sua atenção Gosta de andar na marca, só com papo de maidade Sua fama de puta, se espalhou todos os lugares Biate, pistoleiras, vê se se toca É tu gosta de verdinha, gay que gosta de piroca Comigo tu se fode, não tem papo de esquema Farpa dois e xxt, não tenta fazer nicena Tu chega na plenate pra geral da confiança De manhã fala pra mim as contas tu levou pra cama De sato alto e shortinho todo encravado Fazendo os play, vai babar e fica todos tarados Tudo que ela quer é fama e dinheiro E também quer um otário que te sirva de banqueiro Ter poder nas suas mãos e manipular os outros De pernas abertas, arrancar dinheiro do teu bolso Tudo que ela quer é fama e dinheiro E também quer um otário que te sirva de banqueiro Ter poder nas suas mãos e manipular os outros De pernas abertas, arrancar dinheiro do teu bolso Mas se tu der uma moral e chamar ela pra festa Ela só vai se ter ricão e não ter uma barreta A casa tá lotada de piranha e mercenária Biates de bondão querendo fazer diária Porque o bonde só, moleque de respeito Te dou uma comida e pela manhã te esqueço Sou viciado em mulher e também em mercenária Só de instalar os dedos uma cena hereditada Ela vem imediata de quatro, igual cachorra esperando o momento Pra engolir a porra toda que se foda Parceiro, sempre eu vou continuar Eu sou o beck rei e mulher pra sempre por papar Aê mulher, escuta, dessa vez nem é pra esquecer Toda vez que eu te pego eu sofro e senti filme Aê biates, vê se dá teu papo direito Você ama é o caralho, você ama meu dinheiro Tudo que ela quer é fama e dinheiro E também quero um otário que te sirva de banqueiro Ter poder nas suas mãos e manipular os outros De pernas abertas, arrancar dinheiro do teu bolso Tudo que ela quer é fama e dinheiro E também quero um otário que te sirva de banqueiro Ter poder nas suas mãos e manipular os outros De pernas abertas, arrancar dinheiro do teu bolso Se ligou, mercenárias, valeu, parceiro, mac e rei Tamo junto Tranquilidade, é nóis, você, SS Pra sempre, haha, valeu Tô andando pra vida Tô andando pra vida Tô andando pra vida